Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de New StarSocket 5 galera Isso galera, no último vídeo a gente conseguiu uma vitória lá, conseguimos a classificação na Copa do Brasil aqui para a equipe do Icasa E perdemos aqui para o Santos, galera, perdemos o Santos na rodada e também perdemos a liderança aí para a equipe do Santos A gente está aqui em segundo colocado ali com 42 pontos, o Santos é o líder ali com 43 A gente vai ter que ganhar aqui para a equipe do Crêmio e o Atlético Mineiro aí, nossa agora só jogo difícil aí A gente vai jogar agora, depois vem o Funense, vem o Figueiredo, só jogo difícil para a gente tentar votar a liderança aí Torcer aqui para o São Paulo e para o Santos perder Vamos que vamos aí contra a equipe do Santos, a gente tem coisa aqui da última parte que a gente jogou A gente jogou muito bem lá contra a equipe do Icasa Você foi um desempenho muito impressionante contra o Icasa Muito bem, sua finalização de perto foi impressionante, foi mesmo A gente jogou muito no último jogo Tentando mais 4, equipe mais 5, fãs mais 2, patrocinadores mais 1 E fama mais 4, a gente jogou muito no último jogo aí E aqui ó, bom demais Tique, jogador do esporte, bom show à parte No jogo contra o Icasa, uma alegria de assistir desse seu treinador após o jogo Foi, a gente jogou, até eu achei impressionante porque a gente vinha jogando mal demais Mas depois a gente jogou muito bem lá contra a equipe do Icasa Aqui ó, tem coisa do nosso patrocinadores Se os patrocinadores querem que você participe de uma sessão de fotos para o novo produto Isso vai melhorar o seu relacionamento e aumentar a sua fama É, bora aqui sim, ok? Bora pro jogo, vai começar o... Nossa galera, deu uma bugada aqui no jogo Mas vamos que vamos que ó, bora pro jogo aqui Encontra a equipe do crime agora Vai ser na casa, pensei que achou o jogo ia ser fora de casa não Vai ser na nossa casa aqui Daí de um retiro, dá pra gente ganhar esse jogo aí E aí galera, vamos que vamos encontrar a equipe do crime aí Pelo campeão brasileiro Pra gente tentar assumir essa liderança ali Começa a bola ali com eles Vamos tentar ganhar essa bola aqui ó Já começando desarmando ali Mas não conseguimos segurar a bola ali ó Rola a bola ali, eles começam tomando a iniciativa Bora tentar, nossa não deu tempo Eu ia tentar pedir ali na frente Mas consigo aqui ó Tocar o nosso companheiro Ele fez aquela besteira ali É, começamos bem Começamos chutando em gol Então a gente pode jogar muito bem nesse jogo aqui ó Tem um lance aqui pra gente Pode pedir aqui na frente Nossa, perdeu a bola ali Tem um lance aqui pra gente O toque de bola aqui Nossa, na cara do gol é gol galera Nossa, perdeu com feito Era pra ter feito aquele gol ali Ele chutou pra fora Sincero a zero por enquanto ali Dezoito minuto de jogo Tem mais um lance aqui pra gente Bora tentar fazer esse gol Se a gente fizesse gol aqui A gente pode aí Tomar uma boa vantagem Com o 3L está lá dentro 1 a 0 Lá em cima da equipe do Grêmio Jogando dentro de casa Com a nossa torcida ali Apoiando a nossa equipe 1 a 0 Boa que a gente tem que torcer lá Para a equipe do Do Santos perder Pra gente tentar assumir Essa liderança novamente Do jogo Tem mais um lance aqui pra gente Bora tentar mais Contra-ataque A gente fez besteira É galera Vai acabar o primeiro tempo aí Tem um lance aqui pra gente Pra tentar sair de um Bora tentar fazer o segundo gol Pega o coleirão deles ali Fazer uma última defesa E vai acabar o jogo aí No primeiro tempo É intervalo de jogo 1 a 0 em cima do Grêmio E o Grêmio não tá fazendo nada Só deu um chutinho ali Michuruca É Tamo indo bem Bora tentar Garantir essa vitória aqui Jogo em casa Com a nossa torcida Rola a bola ali Começa o segundo Nossa Eu fiz besteira Já toquei Dei a bola pros caras ali Tem um foda aqui pra gente cobrar 60 e pouco minutos de jogo ali O Grêmio começou a jogar bola ali Pelo meio campo Tem um contra-ataque ali Para a equipe do Grêmio Nossa grêmio ali Desarmou eles Mas tem mais um contra-ataque Pode armar O toque de bola na trave Tira a zaga do esporte Ali o Grêmio vem pra cima O Grêmio quer mostrar serviço Quer ganhar o jogo Quer virar esse jogo aqui Mas a gente tá jogando melhor Estamos jogando melhor Bora tentar mais esse contra-ataque Sai Tira daqui Toca aqui na frente Nosso companheiro Pede aqui na frente Pede na frente Toca Quase que a gente consegue alcançar a bola ali Fica ali nas mãos do goleiro ali Do Grêmio Toca de bola ali O Grêmio vem jogando bem Esse segundo tempo aí Mas a gente tem mais tempo A gente tem mais tempo Estando lá na liderança do campeonato O toque de bola ali na frente Tira a zaga ali Reta final do jogo A gente tem que se segurar aqui Até acabar o jogo Pra gente conseguir essa vitória Armando aquele contra-ataque Ganhamos aqui Duas bolas Tô ganhando a segunda Nossa Ia ganhar a terceira ali É Vai acabar o jogo ali Um azar em cima do Grêmio Mas tem um contra-ataque Pega essa bola Porra Acabou 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 Conseguimos a vitória aí Contra a equipe do Grêmio Mais uma vitória Que a gente pode assumir a liderança ali Chute longo Mais um Minus Minus Minha crescidagem foi mal Bora ver como é que foi a rodada aqui Cadê o Santos? O Santos ganhou Olha aí para a equipe do Atlético Mineiro aqui De 3 a 1 Olha no Atlético Mineiro Bora ver que nossa nota Como é que foi É 9.8 Era pra ser uma nota 10 aí Porque a gente fez o gol A gente fez o gol lá E era pra gente ser o melhor em campo Aqui ó Um grande exibição contra o Grêmio É Eu concordo Até que o Grêmio não jogou muito bem No primeiro tempo No segundo tempo Eles vieram pra cima Lá da gente E aqui também A gente foi muito bem No treinador Fomos muito bem Bora pular aqui Tem aqui dilema Bora em dilema Bora em patrocinadores Temos amigos Bora em patrocinadores Galera É Bora em patrocinadores aí Porque a gente já deu muito Muita trela aqui E amigos A gente tem que focar mais Na nossa carreira Bora pro jogo aí Vai ser contra o Atlético Mineiro Ser um jogo difícil A gente tá com 90 de energia Vou deixar assim Porque eu tava precisando Fazer um treino Não Bora pro jogo Bora pro jogo aí Contra a equipe lá Do Atlético Mineiro E sim galera Tem esse negocinho aqui também Vou botar aqui ó Chuteira grata Eu sempre coloco aquela branca ali É Agora a gente pode pro jogo É isso aí Vamos que vamos Encontra o Atlético Mineiro Ele vem de derrota aí Para a equipe lá Do Santos de Nossa Já comecei Tocando a bola ali Para eles E começamos mal aqui no jogo Para ver se ele Para ver se ele consegue Aí da equipe do Atlético Mineiro Aí da equipe do Atlético Mineiro ali Para o Atlético Mineiro Pega o Atlético Mineiro Que nem a gente foi lá contra a equipe do Atlético Mineiro Mas vem um Atlético Para cima Vai para fora ali Tiro de meta ali para a equipe dele Vai acabar o primeiro tempo Vai ter um ataque Não deu muito tempo Deu tempo Dois chutes contra nenhum do Atlético Mas eles estão tocando mais a bola ali No meu campo Bora tentar Eu já tenta ganhar aquela bola ali Vou pedir aqui na frente Bom toque de bola Vou tentar tirar Tocar aqui Nossa Toquei mal demais Muito mal o toque de bola ali Uma falta aqui para a gente cobrar Vou pedir aqui Olha Tocou lá na frente E Olha a sobra de bola Pode ser o segundo Tá na gaveta Dois a zero ali Contra a equipe do Atlético Agora nosso companheiro ali Faz o segundo Ou a gente consegue aqui Parciais Eu acho que já está garantida Essa vitória Já está garantida aí É só a gente segurar o jogo Porque tem que pegar essa bola aqui Olha Toca aqui na frente Do nosso companheiro Pedi aqui na frente Ele tentou chute de loot Faz a defesa dele Do goleiro do Atlético Olha Tem um ataque ali para a equipe Do Atlético Mas eles tocaram mal Nossa Quase que não consegue ali Roubar aquela bola ali Olha A roubada de bola Sobrou aqui para a gente Bora tentar mais esse contra-ataque Tocar lá na frente Do nosso companheiro Ele tem Ele se encerra Antecipou E tocou a bola Olha o chute E pega o goleiro do Grêmio ali Do Grêmio não Eu já estou falando Grêmio não Do Atlético Mineiro ali Faz uma última defesa ali E garante ali Dois A um A zero ali para a gente Mais um contra-ataque Bora armar mais um contra-ataque Pedi aqui na frente Vou pedir aqui de lado Bora ver se ele vai tocar Estou com cruzamento Sobra de bola ali Raiga zaga ali Da equipe do Atlético É Vai acabar o jogo Não acho que não dá mais tempo Não dá mais tempo Não dá mais tempo A gente armar A gente armar mais um contra-ataque A gente consegue a vitória ali É Passa curto mais Menos seis Passa logo mais dois A gente foi muito bem no jogo E finalização mais três Agressividade menos cinco Essa agressividade a gente sempre Não vem bem em agressividade Bora ver aqui Como é que foi a rotada O Santos é retalho na liderança Então ganhou Ah galera Foi clássico aqui Contra a equipe do Palmeiras ali Dois a um ali Contra o Palmeiras Ah Eu pensei que o Palmeiras Estava para ganhar Nossa nota aí foi nove ponto Caiu No primeiro jogo A gente foi muito melhor aí Do que esse segundo jogo Galera A gente está aqui na vice-liderança Lenda Com quarenta e seis pontos A gente é o atual campeão Do campeonato brasileiro Bora tentar também Em busca desse Bicampeonato aí Do campeonato brasileiro E Tentar a Copa do Brasil Que a gente não conseguiu O ano passado Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um texto A vocês Se inscrevam no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social Galera Tchau com seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau